Quando nós nos conhecemos No segundo percebendo Que nós dois Tanta coisa poderia Existir aquele dia Pra depois A impressão que eu sentia Era que te conhecia Muito tempo atrás A primeira vez Que eu vi com você A primeira vez Por aquele nosso encontro Eu não sei por quanto tempo eu esperei Por um caô de fogo E até mesmo que falamos Eu gosto de ver Era fim de madrugada Chegou a pina na calça Eu te segurei A primeira vez Que eu beijei você A primeira vez A primeira vez Outras vezes nós nos vimos E em cada vez sentimos Que uma noite Eu te segurei em cada beijo E nos abraços Dos desejos Explodi em nós Uma noite Uma noite inesquecível Controla foi impossível Tudo aquilo ação Na primeira vez Na primeira vez O amor se fez Na primeira vez Acordava muito soltento Cada vez Cada vez Era mais curto o amanhecer Era tanta poesia Daí volta Em nossos dias Que eu nem posso crer E naquelas vezes E naquelas vezes Tanto amor Não foi bastante Pra evitar o fim Você disse adeus Tudo terminou Na primeira vez Você disse adeus Você disse adeus Tudo terminou A primeira vez Você disse adeus Tudo terminou A primeira vez Você disse adeus Você disse adeus Tudo terminou A primeira vez Você disse adeus Você disse adeus